Hey, censuradas! Hoje eu tô aqui nesse cenário lindo, me dar um passeio e aproveitar pra gravar um vídeo pra vocês e contar como que foi todo esse processo de intercâmbio, o que aconteceu, como é que eu vim parar aqui intercâmbio é esse que eu tô fazendo, então fica comigo até o final porque eu acho que é uma ótima dica pra vocês que tem vontade de fazer intercâmbio esse intercâmbio é um dos mais baratos que existem, então... bom, eu espero que vocês gostem, vamos lá! Bom, primeiro deixa eu tirar esse óculos aqui pra ver os 6 milhões, né? Bom, gente, botei aqui com o fone, o fone pra ver se fica um pouco melhor, o áudio Bom, como que eu vim parar aqui? Gente, meu Deus, nem eu sei Bom, brincadeiras à parte, eu já queria fazer intercâmbio há muito tempo, há muitos anos, há uns 15 anos e eu sempre tinha muito medo, muito medo mesmo de vir, às vezes eu ia, olhava todo o intercâmbio, organizava tudo, chegava na hora, tipo... claro, antes de comprar as coisas, né? não, não quero mais, tô com medo, porque eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar muito sozinha, sabe? Eu gosto de estar na presença das pessoas que eu amo, eu gosto de compartilhar as coisas, então assim... sempre achei muito difícil estar longe das pessoas que eu gosto E, enfim, o tempo foi passando e esse desejo foi aumentando e o meu medo continuou até que eu... foi chegando num ponto que pra mim não dava mais pra não fazer, sabe? Durante a pandemia eu senti uma coisa, assim, muito forte de que eu tinha que vir, tinha que fazer intercâmbio e... de uma vez por todas e... eu acho que todo mundo teve, assim, uma grande sacada na pandemia ou sentiu alguma coisa muito forte em relação a alguma coisa que mudou tudo e foi exatamente o que aconteceu comigo Acho que no final de 2020 eu comecei a sentir isso muito forte de que eu tinha que vir, tinha que encarar meus medos e aí eu comecei a trabalhar minha cabeça pra isso eu posso talvez fazer um vídeo mais específico sobre essa questão do medo porque algumas pessoas já me perguntaram lá no Instagram até como que eu fiz pra conseguir vir, porque as pessoas tinham muito medo eu tenho muito medo ainda, gente eu tenho ainda, mas... o meu desejo era muito maior, sabe? foram 15 anos com esse desejo, mais de 15 anos, então... acabou ficando maior do que o medo mas eu fiz algumas coisas, sim, pra melhorar esse medo uma delas foi terapia a... a outra delas foi ter um sistema de apoio, né? muito, muito forte das pessoas que eu amo mas, enfim, esse não é o... o assunto desse vídeo a questão é que no final de 2020 pra 2021 eu tive esse sentimento muito forte e... decidi, coloquei na minha cabeça de que eu iria fazer o intercâmbio o mais rápido possível e aí comecei a olhar, assim, mais certo, sabe? a focar mais a pesquisar a estudar a pensar o que é que eu queria porque eu acho que isso é o mais importante antes de você vir pro intercâmbio o que é que você quer com esse intercâmbio e... enfim fui dando esses pequenos passos até que no final de... do meio pro final de 2021 eu falei, tipo, não coloquei um prazo eu falei, eu quero até março de 2022 eu quero estar fazendo um intercâmbio eu não aguento mais esperar eu tenho que me organizar pra ir até porque a gente se auto-sabota, né? então eu coloquei esse prazo meio que pra parar de me auto-sabotar e... deu muito certo é... eu sei que inconscientemente eu tava com isso na minha cabeça e eu fiz funcionar, sabe? no final de 2020 ou 2021 não lembro eu fiz um perfil no World Packers que é um... uma plataforma de voluntariado e... pra fazer o perfil é gratuito você pode olhar as vagas gratuitamente enfim navegar pelo site gratuitamente mas eu nunca tinha feito o perfil pago que é o que você faz pra conseguir realmente se inscrever nas vagas como eu não tava com coragem ainda eu só fiz dei uma olhada preenchi as minhas... os meus dados falei um pouco sobre mim coloquei fotos, enfim e aí em janeiro de 2021 durante as férias eu... é... decidi é... dar o start, sabe? eu falei não vou começar a me inscrever pras vagas e aí eu achei uma vaga que eu já tava olhando há um tempo que eu achei incrível amei nem era na verdade o intercâmbio que eu tava pensando porque eu não tinha muito assim ah, eu quero ir para esse intercâmbio específico em tal lugar específico desse jeito específico eu tava muito aberta, sabe? eu tava com muita flexibilidade na minha cabeça então pra mim a única coisa que importava era ir pra um país que fosse na Europa porque... que fizesse parte da União Europeia porque eu tenho a cidadania então isso me facilitaria muito as burocracias e... que falasse francês ou italiano porque eram idiomas que eu tava aprendendo durante a pandemia então o meu foco era realmente procurar uma fluência nesses idiomas que eu ainda sou meio iniciante meio iniciante ali para o intermediário então é... eu só queria isso era a única coisa que pra mim importava e aí eu comecei a olhar várias vagas em vários países diferentes e aí eu vi essa vaga aqui que eu tô e eu achei incrível o lugar fiquei apaixonada queria muito conhecer então eu me inscrevi pra essa vaga olhei algumas outras mas já tava tarde então eu falei não, deixa eu me inscrever pra essa primeiro e... depois disso eu... amanhã eu me inscrevo pra outras só que assim quando eu fui me inscrever pra essa eu percebi que você tinha que fazer o perfil pago pra se inscrever e aí eu fiz o perfil pago e antes de se inscrever você tem que fazer um curso e aí eu fiz esse curso no mesmo dia e me inscrevi tudo no mesmo dia paguei fiz o curso e me inscrevi e fui dormir porque eu tava muito tarde e quando eu me inscrevi tinha sim na vaga recomendamos que você se inscreva pra outras vagas porque essa vaga é muito difícil é muito concorrida e... provavelmente você não vai receber a resposta tão cedo e você pode receber uma resposta negativa aí eu fiquei meio assim mas eu falei amanhã eu dou conta disso beleza fui dormir quando eu acordei no outro dia sete da manhã já tava a minha resposta positiva pra essa vaga então eu fiquei desacreditada porque era uma vaga super concorrida super difícil e... no dia seguinte eu já tinha a vaga eu já tinha conseguido a vaga e aí eu fiquei tipo assim super eufórica fiquei felizona no mesmo dia eu já recebi uma mensagem da anfitriã dizendo que queria fazer uma entrevista comigo a gente marcou a entrevista já fez tudo no mesmo dia gente ela já me aceitou e... eu tô aqui é... acho que eu fiz isso foi no meio de janeiro é... pouco mais de um mês depois eu já tive que viajar pra... pra Europa porque eu precisava fazer quarentena já que eu tava vindo do Brasil e a Itália tava com restrições muito... rígidas por conta da pandemia era um dos quatro países aqui que tão com as maiores restrições então eu precisei entrar na Europa passar... é... fazer uma quarentena primeiro na Europa e... em seguida vim pra cá eu cheguei aqui em março no inicinho de março então assim eu tive um tempo recorde pra conseguir preparar tudo todas as burocracias e... e minha mala e minha vida mudar tudo e vir então foi... foi muito louco tudo o que aconteceu mas... eu tô muito feliz é... é uma experiência que eu queria muito estar vivendo e é que cada dia eu descubro uma coisa nova e já aprendi muito realmente é... muda a sua vida porque... é todo um contexto novo são... por exemplo no meu... no meu trabalho tem... quando eu cheguei aqui tinham cinco voluntariados junto comigo é... da Argélia o outro é... cara da... Argentina tem outro do México é... Colômbia então assim... a gente de todo lugar depois eu recebi um colega de quarto ela é da Dinamarca agora já tem outro cara que é da... da... da Finlândia então assim... cada um de um lugar cada um falando no idioma cada um com uma cultura diferente com costumes diferentes e... ainda tem a... anfitriã a mãe dela enfim... outras pessoas aqui que a gente convive... italianas né? não só assim... no país mas assim... é... dentro de casa mesmo no trabalho então... é... é muita coisa que a gente aprende né? e essa é a minha primeira experiência de Worldpackers tem gente aqui que já tá... já fez várias experiências tem gente que também tá na primeira então é muita... muita coisa que a gente... passa muita coisa que a gente aprende e... eu ainda tô só no começo né gente? não tenho nem um mês aqui ainda eu tô na terceira semana e... tem muito pra ver e vou contando tudo pra vocês mostrando tudo pra vocês e... vou contar mais também sobre o voluntariado acho que esse vídeo vai pra vocês sem edição mesmo porque é isso é vida real e os outros vídeos também eu já tô fazendo editados de blogs então acho que esse aqui vai assim mesmo pra vocês e no próximo vídeo eu vou contar pra vocês como é todo o processo de Worldpackers vou falar mais sobre documentos sobre... enfim... burocracias e o que que você precisa pra se inscrever nas vagas e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado é... deixem nos comentários ou me falem lá no Instagram eu sempre boto caixinha de perguntas o que mais vocês querem ver sobre intercâmbio quais são suas dúvidas enfim... pode perguntar tudo e é isso um beijão não se esqueçam de curtir esse vídeo tá? pra me ajudar a engajar o YouTube ver que vocês estão gostando e mandar pra outras pessoas tá? é... o foco do canal agora tá com muita coisa de intercâmbio então isso exige também que outro público venha além do que já tá aqui porque eu também vou falar vou continuar falando sobre... dicas LGBTs mas como eu tô vivendo isso achei legal compartilhar com vocês então é isso curtam, comentem bastante se não tiver nada que comentar coloca um emoji ou qualquer coisa coloca aí seu arroba vai que as pessoas aqui gostam começam a te seguir é... e compartilhem muito esse vídeo tá bom? e se compartilharem no Instagram me marquem também que eu vou repostar beijão e até o próximo vídeo tchau